Vamos ver se a Mossa Mara é de plantão, hein, Zé Mara? A Mossa Mara! Chega pra cá, 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 Mossa Mara! Tadinha me amosa, me chamosa A Samarata, você não quer mais a Samarata Além de, para de ser frente A Samarata, você não quer mais a Samarata O Samara, o Samara, o Samara O meu celular, o meu celular O Samara, o Samara, o Samara O meu celular, o meu celular A Samarata, você não quer mais a Samarata Pois a menina, gostosa, ensalada Deixou batido de mar, e chamou de sangue para dar E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a menina, gostosa, ensalada Deixou batido de mar, e chamou de sangue para dar E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Ative uma nossa, não deixou nossa A samanata, você não pode usar sabanata Eu dei joaneiro de mim, mas te ajudou A samanata, você não pode usar sabanata Só você o campeão, o Samara Só essa barra de plantão, vai O Samara, o Samara, o Samara O Samara, o Samara O que você tá, o que você não vai O Samara, o Samara, o Samara O que você tá, o Samara O Deus que é o Sonata O Samara, o Samara O Samara O Samara O Sábio O Samara O Samara O Samara O Samara O Samara